Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa por você. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais um dia, mais um sábado em nossas vidas. Isso é muito importante, sempre agradecer, sempre pensamentos positivos, porque tudo vai dar certo, ok? Hoje nós vamos receber aqui no estúdio a doutora Cláudia, hematologista de Presidente do Dente. A gente vai falar um pouquinho, um bate-papo sobre a leucemia. No nosso quadro Receita Saudável, olha só, um suco diurético, um suco seca a barriga. Vale a pena, hein? E a nutricionista também vai falar um pouquinho sobre as calorias das bebidas alcoólicas. Doutora Aparecido Norte, a pediatra, tira a seguinte dúvida. Será que o leite materno pode desaparecer de repente? Se sim, como reverter essa situação? E é claro que nós teremos o nosso quadro de atividade física, porque essa não pode faltar. Estamos no ar com mais um programa por você. Vamos iniciar o programa hoje pensando nas mães que estão amamentando e nas futuras mamães. A amamentação é muito importante para o seu filho. E o doutor Aparecido Norte, a pediatra, vai responder a seguinte pergunta. O leite materno pode desaparecer de uma hora para outra? Se sim, por que isso acontece? E dá para reverter essa situação? Bom dia, doutora Aparecido. Bom dia, Maíta. É um prazer estar novamente aqui com vocês, seus telespectadores. A pergunta de hoje é uma pergunta interessante. Será que o leite pode acabar de uma hora para outra? E por que às vezes diminui tão rápido o leite materno, quando a mãe está oferecendo? A gente tem que lembrar que o leite materno, ele sofre uma série de influências no meio externo. Primeiro lugar, a saúde materna. Segundo lugar, o tipo de alimentação que essa mãe está recebendo. Terceiro lugar, os medicamentos que ela possa estar tomando. Quarto lugar, e talvez o mais importante, os detalhes emocionais. Todas as mulheres que são capazes de engravidar, levar uma gestação a termo, são capazes também de amamentar essa criança. Existem variações de ofertas de leite. Às vezes o leite não é suficiente. Existem técnicas, inclusive medicamentos, simples e que não prejudicam nem a mãe nem o bebê, que a mãe pode tomar por tempo prolongado, que chegam a aumentar em até 30% a quantidade de leite materno da mãe. É uma das saídas. Então, agora, precisamos dar atenção também para tudo que envolve a mãe. Será que essa criança está mamando corretamente? Será que ela está pegando no peito várias vezes ao dia? Porque a mãe só consegue produzir o leite se o bebê suga. Se o bebê não suga, o leite vai diminuindo. Pode ser em semanas, em um mês ou dois, mas o leite vai diminuir bastante, a ponto de ficar insuficiente. Grande traumas emocionais podem fazer desaparecer o leite materno por algum tempo, mas não em definitivo. É só reequilibrar o emocional dessa mulher e ela volta a ter o leite tranquilamente, com o bebê sugando. O importante é ter uma criança saudável, com o bebê sugando. A mulher ter ambientes agradáveis, tranquilos, com pouco barulho, de preferência com televisão, rádio desligado, na hora de amamentar. Para que ela possa dar atenção completa a seu filho e seu filho receba a atenção completa dessa mãe. Então, o binômio mãe-filho que a gente fala tem que ser perfeito, tem que ter um encaixe perfeito para que a mãe tenha bastante leite, essa criança consiga se alimentar e crescer com saúde, segurança e felicidade. Eu acho que é essa a resposta, Marita. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, doutora Aparecido. Gente, daqui a pouquinho eu estarei conversando com a doutora Cláudia, hematologista, para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre essa doença, a leucemia. Ainda hoje, uma receita de um suco seca-barriga, um suco diurético, super legal. Mas agora, vamos aproveitar para malhar um pouquinho, vamos falar em atividade física. E a dica de hoje são exercícios para os glúteos, para o bumbum, né? Essa região que a mulherada gosta mesmo de trabalhar. Então, tem que trabalhar, tem que malhar. Vamos lá? Bom dia, Rafael. Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Marita, tudo bem? Meu nome é Rafael Silvestrini, eu sou daqui de Arassatuba e eu preparei três exercícios para o seu público que te acompanha, para as mulheres se prepararem para o verão. Estou aqui com as duas minhas ajudantes, a Gabriela e a Nathalie e eu vou demonstrar para vocês como que a gente vai fazer. O importante é a gente fazer força para baixo, tá? E a força tem que ser no calcanhar, a pressão tem que ser no calcanhar. Bumbum vem para trás, pode descer. Bumbum para trás, isso. Pode subir, isso. O importante aqui, para não forçar o joelho para frente, para evitar a compressão patelar e evitar problemas no joelho, tá? É um exercício simples. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente não pode descolar o ombro do chão, tá? A gente vai levantar o quadril, só isso, pressionando o pé para baixo. Simples e fácil. A hora que você levanta, você contrai o seu glúteo e soltando o ar. Você pode soltar o ar na parte de cima. Isso, pode soltar o ar. Volta devagarzinho, de novo. Solta o ar. Quando esse exercício começa a se adaptar, vocês podem pegar um saco de feijão, que tem um quilo, e colocar aqui em cima na região pélvica, segurando ele. Se os ficar leves, depois, posteriormente, você pode até chegar a cinco quilos, pegando um saco de arroz, por exemplo. O exercício é simples. Vamos começar com a perna direita, fazendo a extensão dessa perna para trás, como se fosse um chute para trás, tá? Levando todo o calcanhar para trás e deixando a pontinha do pé para baixo. Perfeito. É um exercício completo também para o glúteo e é um exercício que isola bem o glúteo, a parte do glúteo máximo e o glúteo médio também. É um exercício bacana para você trabalhar e você pode trabalhar com intensidade. Caso você, se você quiser deixar o exercício parado aqui, segurando e contando de 30 segundos até um minuto, você pode aumentar a intensidade do exercício com o tempo. É um exercício bacana também para você colocar na sua rotina de treino. Lembrando que os exercícios podem ser feitos em casa, mas é sempre melhor o acompanhamento e a ajuda de um personal trainer, ok? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima, Maíra. É isso aí, obrigada Rafael. Se você quer ter um corpo legal, tem que trabalhar, tem que malhar. Mas atividade física, a ideia é que você tenha saúde, ok? Nós vamos para um breve intervalo e olha só o suco seca-barriga. Dá uma olhadinha para esse suco. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora você pode anotar aí papel, caneta, para você anotar essa receita. É um suco diurético. A Fabiana colocou o nome também de um suco seca-barriga. Você que gosta de tomar uma cervejinha, um vinho, vai saber as calorias dessas bebidas. E olha, se você perdeu alguma receita, perdeu alguma entrevista e quer acompanhar, está tudo registrado no portal do SBT, ok? SBTinterior.com. Fica tudinho registrado lá. Agora vamos conferir a nossa receitinha de suco? Fabiana, fala para a gente. A barriga de cerveja, isso é verdade? Existe ou é algum mito e as pessoas só falam desculpa para comer? Não, existe. Existe sim. Não só a barriga de cerveja, mas eu falo que é a barriga alcoólica. O álcool, ele é um carboidrato que dentro do nosso organismo, ele se transforma em ácido graxo. Ou seja, ele se transforma em gordura. É o único carboidrato que tem esse poder. Mas e quando você diz o álcool, então necessariamente não é só a cerveja que tem essa fama aí, a barriga de cerveja? Não, a cerveja, porque assim, geralmente que nem o uísque. Quem vai beber, geralmente não bebe mais, uma pessoa que bebe moderadamente não vai beber mais que uma dose. Já a cerveja, quem bebe fica às vezes um dia inteiro bebendo. Então por isso que a cerveja vai ajudar mais na predisposição ao aumento de gordura visceral. Pensando em tudo isso, a Fabiana preparou um suco diurético, um suco seca-barriga. Que suco é esse aqui, vai? É assim, a gente vai chamar ele de seca-barriga porque ele vai ter esse poder mesmo. Bom, nós temos aqui, é uma berinjela? É uma berinjela média, mais ou menos desse tamanho. Tá, ok. É um pepino também, médio. Uma maçã, uma maçã fuji mesmo. Tá. É gengibre, a pessoa vai colocar a gosto. Lembrando que quem tem pressão alta não pode usar o gengibre, então não teria como colocar. Certo. Suco de dois limões. Só que esse suco, a gente vai bater com um litro e meio de água, só que a gente vai deixar com ele, vamos supor que você faça à noite, para tomar no outro dia, durante o dia inteiro. Para tomar o dia todo. É, porque ele vai ajudar a desinchar, ele vai ajudar a secar a barriga? Ele vai ajudar, lógico que só isso, sozinho não iria ajudar. Mas um dia que a pessoa já tem, ah, vou fazer um churrasco, vai ter uma, vai beber mais, ele vai fazer como se fosse uma vassourinha. Como a gente vai estar ingerindo mais? Como a gente falou, é carboidrato que vai se transformar em gordura. Esses nutrientes que a gente vai colocar, eles aumentam a absorção do carboidrato e da gordura. A única coisa que a gente vai bater no liquidificador, vai ser realmente a berinjela. O restante a gente não vai bater. Com a casca, tudo? Com a casca. A gente bateu ela, então, na água, berinjela e água, mais nada. De preferência, não coar ela. Deixar assim? É, deixar assim. Eu vou colocar aqui, por que que aquele lá que a Maíta lembrou muito bem, tá daquela cor? Porque assim, a gente vai deixar ele hoje, o ideal que seja feito hoje pra gente ser consumido amanhã, igual o tafé azenoche. E por quê? E se eu fizer hoje pra consumir hoje, não vai ter o mesmo... Não vai ter tanto efeito, porque igual o pepino, o limão, a maçã, ela foi processada só a picada, só que ela não vai ter fervura, não vai ter nada. Aqui a gente vai usar o suco de dois limões. O limão, como ele tem a acidez dele, que é grande, ele vai ajudar na absorção dos outros nutrientes e vai acelerar esse processo de desintoxicação. Aqui nesse outro pote, a gente tem já uma maçã picada e tem gengibre picadinho. O pepino ajuda também a limpar o fígado. E nada melhor que quem bebe ajudar. Quem bebe, olha só, receita completa, hein, gente? Não estamos incentivando ninguém a beber, mas já que pode ajudar, né? Esse aqui nós fizemos agora, então deixa de um dia pro outro, né? E esse aqui ela fez ontem, por isso que ele tá assim. Agora eu vou provar esse suco. E é pra tomar o dia todo, né? Isso. Você vai ver o tanto que você vai fazer xixi só com esse copinho, porque ele vai eliminar mesmo, ele tem efeito diurético. É gostoso. É, ele não tem gostoso. Não tô brincando, não. Ele tem um gostinho, um fundinho de maçã, um fundinho de limão, pra tomar o dia todo, pra ser um benefício pra você. Ó, vale a pena. E pra semana que vem, a Fabiana estará conosco com uma receita de... De hambúrguer de aveia. Vamos pegar o foco dos vegetarianos também, né? Tem tão pouca receita no mercado pra vegetarianos. É isso aí. Gente, viu só? É um suco super rápido de fazer, tá? Só que você tem que fazer de um dia pro outro, como a Fabiana explicou, ou fazer de manhã pra tomar à noite. E olha só, no dia que nós gravamos essa matéria, eu tomei pra provar, depois eu fiquei tomando e comecei a sentir os resultados, tá? E o suco é super gostosinho, ok? Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco estará aqui comigo a doutora Cláudia, hematologista, pra falar um pouquinho sobre a leucemia. Não sai daí não, porque eu volto já. Está aqui ao meu lado a hematologista, doutora Cláudia Merger de Tiana Alinha. Acertei, doutora Cláudia? Estou. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui. Doutora Cláudia veio de Presidente Prudente gravar aqui conosco pra falar um pouquinho sobre a leucemia, né, doutora Cláudia? É. Vamos começar. Resume pra gente o que é a leucemia, como ela aparece e se a gente pode falar o que causa, o que pode provocar a leucemia? Bem, a leucemia é o verdadeiro câncer do sangue. Certo. Quando o paciente fala que ele está com câncer no sangue, é a leucemia. Nós temos vários tipos de leucemias. Nós temos as leucemias agudas, que são as mais graves, que são as que acometem crianças, adultos jovens e adultos até 60, 70 anos de idade. E a leucemia aguda é sempre grave. Ela é sempre uma urgência hematológica, onde as células do sangue começam a ser substituídas por células cancerosas dentro da medula óssea. E assim, dá pra falar a causa? Quem são as pessoas? Existem as pessoas que são mais propensas? É um grupo de risco? Não? Como que é? É. O grupo de risco que nós conhecemos são pessoas expostas a radiações, né, a quimioterapias. Às vezes teve um tumor anterior, um outro tipo de câncer e tratou com uma quimioterapia. Então, essa mutação causada pela primeira quimioterapia pode causar uma segunda doença, que seria uma leucemia. E tem as alterações genéticas também, as mutações genéticas, que nós não sabemos o porquê elas acontecem, que podem causar um desarranjo da medula óssea, que evolui para uma leucemia. E o que a pessoa começa a sentir? Tem sintomas? Tem. O paciente começa a referir fraqueza, indisposição, febre, aparecimento de manchas roxas no corpo, anemias e infecções. E, doutora Cláudia, como que esse paciente chega pra você? Ou seja, como é feito o diagnóstico da leucemia? Bom, o paciente chega com alguns sintomas. Ou uma febre, ou uma anemia, ou mancha roxa pelo corpo. No exame físico, às vezes, dependendo do tipo de leucemia, nós podemos observar aumento das ínguas, dos gânglios, o bácio e o fígado aumentados. No hemograma simples, que é o exame de sangue, o exame de sangue já vai mostrar, já vai me dar uma pista do que está acontecendo com esse paciente. O hemograma simples já te dá uma pista. Ele vai me mostrar anemia, ele vai me mostrar a quantidade de plaquetas baixas. Isso é bom porque é fácil pra você identificar, né? Exato. E vai mostrar os glóbulos brancos alterados, a presença de células jovens no hemograma. Frente a esse hemograma, nós vamos pra uma segunda fase do diagnóstico, que é o exame da medula óssea. É uma punção que se faz por agulha, com a coleta da medula e a observação dessa medula. Então, nessa medula, no exame da medula, você vai perceber a quantidade muito aumentada de células jovens, né? E também, nós encaminhamos esses exames pra um teste genético, tá? E um teste chamado imunofenotipagem, que é muito específico pra leucemia e que vai me mostrar qual o tipo de leucemia que esse paciente tem. Quais os tipos de células alteradas ele tem. Porque pra cada tipo de célula, você tem um tratamento de quimioterapia diferente. E aí nós vamos entrar no tratamento. Mas então, a semana que vem, no próximo programa, você estará conosco falando sobre o tratamento pra leucemia, ok? Ok. E infelizmente o nosso tempo é curto, é um tema super extenso, mas eu gostaria que você falasse bem explicadinho sobre o tratamento, tá ok? Tudo bem. Obrigada, doutora Cláudia. Chegamos ao final de mais um programa, mas a semana que vem estaremos aqui por você. E não deixe de acompanhar essa entrevista que continua e a doutora Cláudia vai falar pra gente sobre o tratamento da leucemia, ok? Eu espero por você aqui na tela do SBT Interior. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho